Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a paz de coisas, mas cês não precisam saber disso Eu acho que isso é coisa minha, é besteira, deixe isso comigo Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão E eu dei errado o amor, e sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito, pare, quanto mais eu tento mais estrago minha vida Mais que muitos me odeiem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo todos sequestrados, ouvindo a culpa é sua Pessoas estragaram tudo, e querem que saia o assunto Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que a vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de balas Eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu vou vencer o mundo